Reza a lenda que existe uma figurinha lendária mais rara que todas as outras do meu álbum. Essa é a turma do campeonato, todo mundo sabe que eu não sei um monte de figurinhas e que existem figurinhas extras também. Bronze, prata e ouro. Pelo que o pessoal tem me falado, existe uma figurinha que consegue ser ainda mais rara que essas três. A figurinha ultra lendária diamante. Pra saber se essa figurinha realmente existe, eu decidi pesquisar na internet pra ver se algum inscrito ou se algum colecionador já conseguiu tirar essa figurinha em algum pacotinho. Pra descobrir se era verdade e aumentar as minhas chances de conseguir essa figurinha, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Vem, né? Biel, preciso da ajuda de vocês. O que que tá acontecendo? Hoje eu quero ir atrás da figurinha oculta lendária diamante. Mano, isso é um mito, não existe. Ah, pelo amor de Deus, e mesmo se existisse, né? Se eu achasse, eu ia ficar com ela pra mim. Mas se ela existir, ela vai ser muito valiosa. E eu tô disposto, inclusive, a dar um bom dinheiro pra vocês me ajudarem nessa missão. Quanto? 10 mil reais. Tá bom, eu ajudo. É sem compromisso, hein? Se não existir essa figurinha, eu vou querer o pagamento do mesmo jeito. Vamos nos espalhar, vamos em todas as bancas, em todas as livrarias. Vamos comprar a maior quantidade de figurinha possível pra ver se essa lenda realmente é verdadeira. Decidi vir no shopping porque eu sei que tem algumas livrarias que tem as minhas figurinhas. E aí aumenta, assim, o leque de chance de eu encontrar essa figurinha diamante. Acabei de chegar nessa livraria e olha só, gente. Logo aqui na porta já dá pra ver que tem figurinha do meu álbum. Opa, amigão, tudo bem? Tá tendo figurinha do álbum Linaldinho aqui? Pouquíssima, tá aquela banca muito rara. Caramba, fala o seguinte, eu vou levar tudo. Cheguei numa banca aqui, mano, que inclusive eu tenho certeza que tem figurinha, tá ligado? Olha isso, ela já tá toda cheia de Linaldinho aqui do lado, olha. Aí, obrigado, moça. Vou abrir agora. Acabei de chegar no Banco da Minha Cidade e, mano, eu preciso achar isso, mano. Eu tenho que muito ajudar o Linaldinho por isso. Vamos ver se a gente acha aqui, galera. Tem bastante coisa, hein? Provavelmente deve ter. Comprei alguns pacotinhos já, galera, e agora a minha missão é achar essa figurinha de diamante. Tomara que só com isso aqui já me ajude muito. Comprei simplesmente todo o resto do estoque de figurinhas que tinha e, mano, é muita figurinha. Vamos abrir isso aqui e vamos torcer pra ver essa figurinha de diamante. Primeiro pacotinho, nada. Mais um, mais um, mais um, mais um. Deixa eu ver aí. Nem uma lendária, mano. Veio uma brilhante, mas nem sinal da lendária. Beleza, rapaziada. Vamos abrir aqui os pacotinhos então. Vamos ver o que a gente acha, mano. Tomara que eu ache a de diamante do Linaldo, mano. Sério, tomara. O primeiro não tem nenhum. Tem essa aqui, né? Que é do botão do YouTube de diamante. Mas eu não sei se essa aqui é a figurinha de diamante. Segundo pacotinho. Tem a fotinha de criança do Linaldo aqui, ó. Segurando, inclusive, o Gui, provavelmente. Mas ainda não é a figurinha de diamante, menino. É, rapaziada. Pelo visto, nem uma dessas figurinhas que eu comprei tinham a diamante, mano. Vamos então pra outro lugar e ver se a gente acha essa figurinha em algum outro lugar, né? Vamos abrir o primeiro aqui. Já veio o extra. Já veio o extra, mano. Piel de ouro. Meu Deus, é a primeira vez que eu me acho. No segundo pacotinho, vamos abrir aqui. Caraca, mentira. Veio mais uma extra. Veio o Nicolas de bronze. Que isso, mano? Véi, não, não é possível. É bugado isso aqui, mano. Mais uma extra e veio o Gui, mano. O Gui de prata. Caraca. Mano, tá vindo um monte de lendária agora, velho. Abriu absolutamente todas as figurinhas. E nem sinal de uma figurinha lendária sequer. Me falaram que nessa loja de brinquedos também tá vendendo figurinha do meu álbum. Pelo visto que vende o álbum e vende também esses envelopes grandes com 10 pacotinhos. Eu vou comprar todos. Vamos começar abrindo aqui, ó. Lendária, 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 lendária. Nada. Tá, mas é só o primeiro, né? Ah, deixa eu ver. Nada de lendária também. Deixa eu abrir mais um aqui. Nada. E nada também. Infelizmente, eu abri todas as figurinhas que eu comprei e nem sinal da figurinha diamante. Comprei outros pacotinhos aqui em uma outra banca que tem aqui perto. Mano, vamos lá. Vamos ver se, às vezes, com banca diferente a gente tem mais sorte, né? Essa aqui não tem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nada, mano. Essa aqui também não tem. Ok. Mano, tá difícil de achar esse heraldinho de diamante, velho. De verdade. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada, mano. Pelo amor de Deus. Rapaziada, pelo que eu tô vendo, ali na frente tem uma banca. Então, eu vou comprar mais pacotinho aqui e vamos ver se dá sorte grande. Comprei, galera. Olha isso. Comprei algumas figurinhas aqui. Esses pacotinhos eu tenho certeza que deve ter alguma lendária. Então, vamos começar a abrir. Primeiro pacotinho, não veio nenhuma lendária. Segundo pacotinho... É, também não veio lendária. É, galera, sobrou um pacotinho e esse aqui é o de honra. Vamos abrir aqui, então, e ver o que que tem. Nossa, velho, não veio lendária. É, eu espero que os meninos estejam se saindo bem. E aí, encontraram alguma coisa? Encontrei várias figurinhas legais, é. Algum sal da figurinha diamante? Não, Reinaldo. Não achei. Eu achei você com botão de diamante. Claro que não, velho. E você, Biel, você acha alguma coisa? Bom, Reinaldo, eu achei três figurinhas lendárias. Só que só tem duas na sua mão. A terceira é a diamante? Na verdade, a Biel de ouro. E ela é minha, né? Ah, mano, pelo visto vocês não acharam nada. Pra quem não me segue no Instagram, é arroba Reinaldinho. Eu vou postar lá no Instagram, pra ver se alguém já ouviu falar dessa tal figurinha diamante. Ou se alguém sabe de alguém que já tirou ela. Fala, galera do Instagram, é o seguinte. Se você já tiver visto alguma figurinha diamante, algum pacotinho do meu álbum. Me manda uma mensagem, que eu tô em busca dessa figurinha. Mas pra falar a verdade, eu nem sei se ela realmente existe. Pronto. Agora torcer pra algum inscrito já ter ouvido falar dessa figurinha. Figurita, Lu? Figurita, Lu? Fala, Reinaldinho, beleza? Cara, eu vi que você tá procurando essa figurinha diamante. E eu fui a única pessoa no Brasil que conseguiu ela. Mas se você quiser, você sabe o que vai ter que fazer. Não, a lenda da figurinha é real. Eu sei muito bem o que você quer. E pode ter certeza que eu vou te rapelar no bafo. Pode vir na minha casa, que eu vou acabar com você. Sabia que você ia vir. Você sabe, cara, eu sou o rei das lendárias. Como que não ia ter de diamante? Realmente impressionante. A figurinha lendária nem eu sabia que existia. Pra mim era um mito. Mas já que você tem, eu vou tirar ela de você com as minhas próprias mãos. Dessa vez não, Reinaldinho. Nós vamos bater um bafo diferente. Em vez do bafo tradicional, nós vamos pegar objetos pela casa e bater bafão com eles. Eu gosto dessa ideia. Mas tem um detalhe, Reinaldinho. Cada um vai ter um minuto para escolher esses objetos. Tudo bem. Por mim, a gente pode inclusive começar a procurar agora. Eu tenho que achar alguma coisa muito boa pra ganhar do Reinaldinho. Achei. Aqui. Será que... Exatamente isso. Agora eu vou conseguir ganhar do Reinaldinho. Eu não tenho muito tempo a pensar. Então já vim logo no quartinho da bagunça pra ver se eu acho alguma coisa útil pra poder virar uma figurinha do bafo. Tem aqui essa bola aberta da copa. Tem aqui essa raquete que eu posso às vezes fazer um vento com ela assim. O que é isso aqui? Um balão. Perfeito. Eu trouxe esse leque. E eu encontrei esse balão. Eu vou colocar aí 10 figurinhas e cada um vai ter uma chance. Se você vencer, eu te dou a sua figurinha de diamante. Mas agora se eu vencer, eu quero o seu canal. O meu canal... Eu aceito. Eu começo. 3, 2, 1 e... Eu virei só uma figurinha. Essa é a minha chance. 3, 2, 1 e... Pelo visto. Olha só. Eu virei duas figurinhas. O meu método do balão funcionou. Eu não acredito nisso. Mas palavra é palavra. Eu vou te dar a minha figurinha de diamante. Caramba. Isso aqui é uma lenda que tá se tornando realidade. Finalmente, eu consegui a lendária, outra mega rara, diamante. Eu realmente tô vendo que a figurinha de diamante existe. Deixa eu ver como é que ela é. E... Isso aqui não é uma figurinha de diamante de verdade do meu álbum. Ah, mano. Pelo visto, o figurino me enganou, velho. Que raiva. Tiago, Tiago, Tiago. Você em algum momento chegou a ver ou ouviu falar na figurinha lendária de diamante do meu álbum? Diamante, não. Fernandinho, Fernandinho, você chegou a ouvir falar em alguma coisa sobre figurinha de diamante do meu álbum? Do seu álbum? É. Não. Você chegou a ouvir falar alguma coisa sobre figurinha de diamante do meu álbum? Não. Tô indo agora pra minha última tentativa. Eu vou comprar 10 mil reais em figurinhas do meu álbum em lojas online diferentes. Tudo isso que vocês estão vendo são anúncios diferentes de lojas diferentes das figurinhas do meu álbum. Eu vou comprar um pack fechado de cada loja. Não olhando só no tanto de box fechado que a gente tem. Isso aqui com certeza aumenta a chance da gente encontrar as figurinhas lendárias. Agora é tudo ou nada. Passei várias horas abrindo pacotinho por pacotinho. E por incrível que pareça, eu não encontrei absolutamente nada. Ai, Naldinho, não fica triste, mano. Isso acontece. Não tem diamante, mas tem ouro, que é legal já, né? É que me falaram desse mito e eu realmente acreditei. Deixa eu jogar essa bagunça toda fora aqui e melhor a gente deixar isso pra lá. É, a única coisa que a gente conseguiu que foi o mais próximo de uma figurinha lendária de diamante foi aquele pedaço de papel que o Ítalo deu pra gente. Ah, Naldinho, sabe o que eu acho? Que você tinha que guardar aquela ali, pelo menos de lembrança. É uma forma até de você lembrar que você apelou o Ítalo de novo. É, eu posso até pegar essa figurinha, só que é só um pedaço de papel. Não sei se vale a pena eu guardar isso aqui, não. Se liga, mano. Olha como é que isso aqui tá mal feito. É desenhado. A única coisa que parece ser de verdade é a parte de trás, que parece que ele colou uma figurinha lendária de verdade pra poder ter a parte de trás igual a de uma figurinha lendária. Uai, Naldinho, se tem uma figurinha lendária embaixo, pelo menos olha qual que é, né? Não sei nem se vale a pena olhar. A figurinha já deve tá toda amassada, mas... Vamos ver. Tá até mal colado. Pera, o que que é isso? Não é uma figurinha prata. Ela tem uma textura diferente. A foto da figurinha também não é a mesma. É uma coisa diferente. Dá pra ver que tem uns detalhes bem no fundinho. E a prata fica escrito prata. Essa tem só uma marquinha da sua logo em cima. Será que essa é a diamante? Talvez o figurito eu tenha colado isso aqui como forma de me afrontar ou me zoar por ser uma da diamante. Mas talvez ele não tenha sido desonesto. Talvez ele tenha realmente me dado a diamante. Olha a frente. Ela é toda cromada. E atrás é um cromo extra. Essas aqui são as três figurinhas lendárias tradicionais. Bronze, prata e ouro. Tem também essa figurinha que é um super poder, que é uma figurinha extra. E o 4 do Zap, que também é outra figurinha extra. Isso aqui também é outra figurinha extra nova que eu tô descobrindo. E dá pra ver que ela é bem diferente da prata. Sem sombra de dúvidas, essa é a figurinha lendária mais rara do meu álbum. Se mais alguém tiver encontrado ela ou visto ela com alguém, deixa aqui nos comentários pra eu saber quem também tem essa figurinha. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E esse foi o vídeo.